Quando eu vi, eu estava na Seleção Brasileira, eu falei, nossa, estou realizando o meu sonho, virei jogadora. Muita gente se preocupa, por exemplo, em como serão as coisas depois que a Marta parar de jogar. O Brasil, olha, a gente tem que chegar nesse patamar para a gente estar entre as melhores linhas. Escolhi voltar para o Brasil, escolhi voltar para o Flamengo. Você acredita que ainda pode buscar seu espaço na Seleção ou você está numa etapa da sua carreira que não pensa muito mais nisso? Não só como divisor de águas no Brasil, como na Europa também. A Europa, a Itália, foi impressionante o que aconteceu. Se eu fosse falar em jogadoras, em talento, eu tenho certeza que o Brasil é top. É top 1, top 2 no mundo, não tem nem o que falar. Samba Fute na área. A gente conversa hoje com a primeira jogadora aqui no canal. Ela já passou por times no Brasil e no exterior, com grande destaque na Europa. E está de volta aí desde o início do ano, fazendo vibrar a maior torcida do país. Thaisa Moreno, volante do Flamengo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês, estou lisonjeada com o convite de vocês. Vocês que sempre estão apoiando aí o futebol feminino, para mim é uma honra estar aqui. Que bom. O meu colega de Samba Fute, Rafael Dornas, também está aqui com a gente para esse bate-papo com a Thaisa. Tudo bem, Rafael? Oi, Bárbara. Oi, Thaisa. Um prazer fazer parte do bate-papo com vocês. Que bom. Bom, Thaisa, eu vou começar então com as nossas perguntinhas. Tu defendeu recentemente equipes famosas, então no exterior, Milan, Real Madrid, a Roma. O que que te fez retornar ao Brasil, mais precisamente ao Flamengo? Assim, primeiramente, como eu fiquei muito tempo fora do país, quase toda a minha carreira foi ou nos Estados Unidos ou na Europa. Então eu achei que era o momento de eu voltar ao Brasil. Eu tinha escutado muitas coisas sobre futebol brasileiro, sobre como tem sido a evolução de futebol brasileiro. Então foi isso. Foi voltar para o Brasil, ficar perto da família. E o Flamengo, quando entrou em contato comigo, me apresentou um projeto super interessante. E eu vim para isso. Acho que futebol me deu tanta coisa durante toda a minha carreira. Eu acho que era o momento certo de eu voltar e tentar ajudar o Flamengo nesse projeto. E, Thaisa, voltando um pouquinho para o início da sua carreira. A gente quer saber, quando foi que você viu que jogar futebol era o que você queria fazer para a sua vida? Olha, eu acho que isso é muito engraçado. Eu acho que para qualquer jogadora, assim, mulher, eu acho que não é que você vê que você vai ser jogadora. Eu acho que eu fazia o que eu amava, né? E o mais importante foi que minha mãe sempre me apoiou, minha família sempre me apoiou. Então eu comecei na escola jogando interclasse, fui para os Estados Unidos na universidade. Aí, na hora que eu vi, voltei para o Brasil, né? Depois de cinco anos nos Estados Unidos, voltei, joguei fós-cataratas, campeonato brasileiro, na Copa do Brasil, se eu não me engano. Quando eu vi, eu estava na seleção brasileira. Falei, nossa, estou realizando o meu sonho, virei jogadora. Então, eu acho que foi nesse estalo, quando a minha primeira convocação, jogando profissionalmente com atletas que já tinham ido para a Olimpíadas, que eu via na televisão, acho que foi nesse momento aí. E como você mesmo diz, Thaisa, você jogou futebol em colégios norte-americanos, né? Muito bacana. Como que foi essa experiência e qual o impacto que isso teve na sua carreira profissional e até acadêmica, pessoal também? Olha, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sem dúvida alguma. Recentemente, até uma atleta do Flamengo entrou em contato comigo, né, da Sub-20, falou, Thaisa, eu tenho essa proposta e tal. Eu falei, olha, vai. Vai porque você vai crescer culturalmente, você vai crescer futebolisticamente. Então, assim, foi um grande impacto. Eu aprendi inglês, eu conheci novas pessoas, eu aprendi uma cultura totalmente diferente da nossa. o futebol feminino lá é realmente prioridade. Então, assim, foi um divisor de água, sem dúvida, na minha carreira, essa minha ida para os Estados Unidos. Que legal. E foi ali que tu fez a transição do futsal para o futebol de campo? Conta para a gente como é que foi isso. Exatamente, foi isso. Aqui no Brasil, eu sou um pouquinho mais velha, né? Então, na minha época, lá no Paraná, interior do Paraná, não tinha muito, não tinha nada, na verdade, de futebol. Então, era muito futsal na escola. E eu fui indo. Aos 17 anos, eu estava no Chapecó. E uma das jogadoras, a Mayara Bordinha, ela falou, Taísa, tem uma faculdade interessada na gente e tal. Ela mostrou a faculdade. Aí eu fui, e foi essa transição, né? Fui para uma junior college, porque eu não sabia inglês. Então, eu fiz dois anos de inglês. Depois de dois anos que eu fui transferida para uma faculdade da NCAA, primeira divisão, que foi onde eu fiz Educação Física. Que legal. E como é que foi, então, voltando ao Brasil, o início da tua carreira aqui? Porque, como a gente vem falando, o futebol feminino não tinha até pouco tempo a visibilidade, o apoio aqui no Brasil, que a gente vê aumentando. Foi muito difícil? É, quando eu voltei dos Estados Unidos. Isso. Sim. Na verdade, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei para o Paraná. E lá tinha o Fós Cataratas, que na época era uma potência. E eu fui fazer um teste. Aí acabei passando. E, assim, não tinha muitos clubes naquela época que realmente tinham investimento. O Fós era uma das equipes que, pode-se dizer, que era top do Brasil. E, então, assim, foi difícil? Foi. Eu acredito que hoje, graças a Deus, essas meninas que estão vindo aí do sub-20, eu acho que elas têm bem mais oportunidade do que nós tínhamos antigamente. E depois, então, tu jogou também, né? Em diferentes países aí, a Suécia, a Islândia, Itália, Espanha, Estados Unidos. Qual é a diferença, na tua opinião, de atuar em cada um desses lugares? E aonde que tu acha aí a tua análise, né? Que o nível é superior ou inferior ao do futebol feminino brasileiro? Olha, se eu fosse falar em jogadoras, em talento, eu tenho certeza que o Brasil é top. É top 1, top 2 no mundo. Eu não tenho nem o que falar. Mas, se eu for ver em estrutura, os Estados Unidos estão na frente de todo mundo. Eu joguei tanto numa universidade quanto profissionalmente. E os clubes lá estão, além de qualquer outro país. Eu acho que, hoje em dia, Espanha está muito evoluída. A Itália também está muito evoluída. Assim, é o que eu sempre falo. A gente tem muito talento. Eu acho que, hoje, o nosso investimento, a gente tem que começar a investir na estrutura para essas meninas, entendeu? Se você, hoje, for pegar os clubes brasileiros, vamos lá, vamos fazer uma pesquisa sobre a estrutura. Quem que tem o seu centro de treinamento separado? Então, acho que é nisso. A gente tem que começar a investir na estrutura para que a gente possa desenvolver e, consequentemente, acontecer igual acontece com o masculino. Começar a mandar jogadoras para fora do país, ganhar uma Champions League, jogar nos grandes clubes da Europa também. E, Thais, você atua no meio de campo, né? Como volante, mas joga tanto na marcação quanto na saída de jogo. Você se inspirou em alguém para jogar nessa posição? Você se inspira ainda? Como é que é isso aí? Olha, a gente sempre cresce, né? Eu cresci e a formiga sempre estava ali. Mas eu não tinha, na época, não tinha tanta visibilidade para ver a formiga. Eu via a formiga, eu sabia sobre a formiga, mas eu sempre me esperei no Pirlo. Eu via muito ele jogando, eu achava ele sensacional e acho até hoje, até como treinador, eu admiro muito ele. Ele jogou muito. Jogou muito. E tu fez parte daquela seleção semifinalista lá dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio. Foi uma campanha muito bonita que acabou, infelizmente, numa disputa de pênaltis contra a Suécia. O que falta para o Brasil, na tua opinião, conseguir uma medalha de ouro no futebol feminino? Olha, se eu soubesse o segredo, eu contaria para a Pia hoje. Mas, assim, é complicado. Eu acho que é isso. Há investimento na estrutura para que cada vez a gente possa desenvolver mais a atleta, né? Hoje nós temos muitas atletas aí com muito talento, mas a gente precisa desenvolver elas profissionalmente. Eu acho que é isso que a gente precisa. Categoria de base, fazer um campeonato sub-20 melhor do que foi feito. Eu sei que a gente tem investido, eu sei que tem muita coisa mudando e eu sou muito agradecida, mas vamos investir bastante, assim, no sub-20 para que elas venham a ser o nosso futuro realmente, entendeu? Eu acho que é isso, investir realmente na estrutura do futebol feminino. E, Thaisa, o futebol feminino teve uma explosão, digamos assim, no Brasil nesses últimos anos. Grande parte dos campeonatos, inclusive, a gente consegue assistir à televisão. Qual que é a importância disso tudo para que a modalidade esteja crescendo cada vez mais? Olha, eu sempre falo, quanto mais visibilidade você tem, mais dinheiro você tem, mais você pode investir em uma estrutura para o futebol feminino. E é isso. Tem muita menina hoje em dia que quer jogar futebol. E eu recebo, ainda hoje em dia, eu recebo muitas mensagens falando, Thaisa, onde eu posso jogar? Onde que eu vou? Como que eu faço para ir no Flamengo? Então, assim, é essa visibilidade. E não são só jogadoras que fazem isso, entendeu? Os pais mandam mensagem perguntando, como que eu faço para minha filha jogar no Flamengo? Então, assim, é super legal você ver uma menininha poder realizar um sonho dela. E eu acho que essa é a importância da visibilidade do futebol feminino, para que crianças também possam sonhar um dia vestir uma camiseta como a do Flamengo. Sim, muito legal. E tu jogou aqui no Brasil em 2016, depois passou por alguns países e retornou, então, agora em 2022. Mudou muita coisa, na tua opinião, no futebol aqui do país, nesse período que tu teve fora? Como é que tu viu, assim, essa mudança durante esses anos? Olha, eu fiquei bem feliz porque eu vi mais jogadoras, mais times de qualidade. E eu fiquei bem feliz. Mas eu também fiquei triste com algumas situações em relação à estrutura, igual eu comentei, né? A visibilidade nossa está maravilhosa, igual eu falei com vocês também. Vocês fazem um trabalho super legal com o futebol feminino, outros sites também. E, assim, eu acho que é isso. Eu acho que eu fiquei muito feliz com o apoio que está tendo o Campeonato Paulista. Eu vi, eu acho que há uma evolução maior que teve desde quando eu vi que eu tenho acompanhado. Mas eu ainda vou brigar por muita coisa, igual eu comentei aqui no Flamengo. A estrutura tem que melhorar, a estrutura de treinamento, os campos. A gente não pode estar jogando um Campeonato Brasileiro, jogando num campo, jogando em outro, jogando em outro. Não, essa organização tem que ser um pouco melhor. Então, assim, foi muito legal a evolução, é muito legal a evolução. Tem muitas e muitas atletas que eu estou vendo. O nível aumentou, mas é o que eu vim brigar. Eu comentei com vocês, eu vim brigar para que a estrutura melhore muito mais. E, Thais, voltando um pouquinho de novo para o passado. Sobre a Copa do Mundo de 2019. A tradição da Copa bateu recordes de audiência, tanto no Brasil quanto no exterior. E você foi até considerada um dos grandes destaques daquele torneio. Mesmo sem aquele título, você acredita que aquela Copa foi tipo um divisor de águas para o futebol feminino no Brasil? Não só como divisor de águas no Brasil, como na Europa também. A Europa, a Itália, foi impressionante o que aconteceu. O Brasil também, a visibilidade. Eu acho que muitas pessoas começaram a olhar o futebol de uma maneira diferente, entendeu? E, sem dúvida nenhuma, foi um divisor de águas, não só como no Brasil, como no mundo. Que legal. E como é que tu enxerga... Vamos falar um pouquinho sobre seleção brasileira. Como é que tu enxerga a seleção nos próximos anos, né? Claro que todo mundo está falando esse ano da Copa do Catar. Mas a gente tem também, ano que vem, a Copa Feminina na Austrália e Nova Zelândia. Muita gente se preocupa, por exemplo, em como serão as coisas depois que a Marta parar de jogar. Isso te preocupa? Qual é a tua expectativa, assim, em geral, em relação a esses próximos desafios da seleção? Olha, sem dúvida nenhuma, a Marta é a Marta. Não vai existir outra Marta. Mas futebol é isso. Nós tivemos Pelé, Rivaldo, Kaká, vários outros, Ronaldinho, Gaúcho. Eu acho que é isso. É como eu venho batendo na tecla sempre. Se a gente focar na estrutura para essas meninas, eu tenho certeza que vão surgir outras e outras partas. Hoje nós temos meninas ali na seleção brasileira. A Adriana, outras jogadoras. A Andressa Alves, que não tem ido para a seleção, por exemplo, tem sido um super destaque na Itália. Então, assim, nós temos jogadoras. Não para ser uma outra Marta, mas para ser uma nova jogadora aí, como no masculino. E eu estou bem tranquila. Eu acho que a gente tem muito talento. Agora, eu falei, o Brasil, para mim, é top 1, top 2 mundialmente em talento. E eu não tenho preocupação. Eu tenho certeza que esse título vem. Não sei se agora na geração pia, mas se a gente focar na estrutura, eu tenho certeza que o título vem. Thais, a gente falou um pouquinho da Marta agora, né? Que é considerada uma das melhores jogadoras de todos os tempos do futebol feminino. Você também jogou com a Formiga, que é uma lenda, enfim. Você jogou com muitas jogadoras boas do seu lado. Mas contra, quais foram as melhores jogadoras que você enfrentou na sua carreira? Que eu enfrentei? Isso. Nossa, foram tantas. Mas, assim, uma que eu sou muito fã, que eu sempre admirei, que eu joguei contra. Joguei junto e joguei contra também, foi a Carly Lloyd. Ela é uma jogadora sensacional. As movimentações que ela fazia sem a bola e com a bola, era bem complicado. Então, assim, uma jogadora que eu joguei contra e que foi bem complicada foi ela. Difícil de marcar. Difícil, difícil. Thais, voltando um pouquinho para a seleção brasileira. Você acredita que ainda pode buscar seu espaço na seleção? Ou você está numa etapa da sua carreira que não pensa muito mais nisso? Olha, eu acredito, assim, que ela, a Pia, fez uma renovação, né? O meu sonho sempre foi em terminar a minha carreira na seleção, nas Olimpíadas de 2020, no caso que seria, né? Isso. Acabou que ela fez uma renovação antes, aconteceu. E hoje, assim, se fosse uma convocação, eu ficaria muito feliz. Mas o meu foco hoje realmente é o Flamengo, é conseguir essa evolução que eu falei. E é isso. Lógico que uma seleção é sempre bem-vinda, mas o meu foco hoje é o Flamengo, sem dúvida. Legal. E ainda falando sobre seleções, queria ver tua opinião sobre quais são as melhores seleções de futebol feminino do mundo. Quais aí que tu vê que tu mais admira? Até, de novo, a gente já falou um pouco em relação ao Brasil, né? O que faltaria para o Brasil chegar nesse patamar, né? Mas quais são esses desafios que tu vê para o Brasil? E quais as seleções que tu mais admira? Olha, a Inglaterra, com essa nova treinadora, ela deu até para ver agora na Euro, elas foram campeãs. Elas evoluíram muito com essa treinadora, então eu tenho admirado muito a Alemanha, sempre Alemanha. Estados Unidos, sempre Estados Unidos. E a Espanha, que, ao meu ver, ela vem cada vez evoluindo mais. Então, são essas seleções que hoje eu falaria assim, Brasil, olha, a gente tem que chegar nesse patamar para a gente estar entre as melhores do mundo. E, Thaisa, você foi uma das indicadas no ano passado, na primeira edição da modalidade feminina do nosso prêmio aqui do Samba Fute, o Samba Gold, que a gente dá ao melhor jogador e jogadora que atua no exterior. Quem das mulheres do nosso futebol você acha que vem se tacando mais lá fora esse ano? Olha, sem dúvida nenhuma, a Geise e a Andressa Alves. A Andressa Alves, ano passado e esse ano, tem sempre estado entre as melhores da rodada. Ela foi eleita a melhor meio de campo da Itália. E a Geise, que ano passado também foi artilheira da Europa, se eu não me engano, ou é alguma coisa assim. E agora teve a transferência para o Barcelona. Então, assim, ao meu ver, são as duas que... É na Europa, né? Tem ainda Debinha, tem Keroley nos Estados Unidos, mas na Europa ali que eu tenho visto, são essas duas. Certo. E falando um pouquinho sobre o Flamengo, Thaisa. Você está jogando na equipe que tem a maior torcida do país, né? Como você se sente ao defender um clube desse porte? E quais são as expectativas do Flamengo como um todo para essa reta final de temporada? Ah, para mim é uma honra, né? Eu escolhi voltar para o Brasil, escolhi voltar para o Flamengo justamente pelo projeto que eles apresentaram. A torcida, assim, abraçou a gente de uma maneira que é muito interessante, que é difícil você ter isso no futebol feminino. E é isso. Infelizmente, a gente caiu fora do campeonato, mas a gente tem... Esse projeto não foi simplesmente para o Campeonato Brasileiro. Os diretores vieram conversar com a gente, mostraram um planejamento para esse final de ano. A gente tem ainda o Campeonato Carioca, a gente tem a Leite Cup. Então, assim, trabalhar para que ano que vem a gente possa desenvolver um papel ainda melhor do que a gente fez esse ano se classificando para os oito melhores do Brasil. Quem sabe ano que vem em uma semi, em uma final. Sim. E, Thais, você falou um pouco sobre essa nova geração de meninas jogando futebol, que te procuram, os pais que te procuram. Como é que tu vê isso, assim, a importância disso? Eu sei que tu já falou um pouco, mas a importância disso para o futuro do futebol feminino brasileiro. O que precisa efetivamente ser feito? O que pode melhorar nesse sentido para incentivar essas meninas em termos de estrutura, de direcionamento? A importância disso para o futuro do futebol feminino brasileiro? Olha, como eu venho comentando, a estrutura que eu comento. A gente sempre brigou muito pelo investimento. Muitas pessoas confundem investimento que a gente pede em salário. Não. É lógico que o salário tem que dar uma melhorada. Ponto. Mas o que a gente precisa para que menininhas hoje de cinco, seis anos possam estar, quem sabe, daqui uns dez anos, vestindo uma camiseta da seleção brasileira de base, né? Daqui, depois de vinte anos, mas principal, ir jogar a Eurocopa. Eu acho, assim, que o mais importante é o que eu sempre falo para os pais, né? Apoie suas filhas. Eu, por exemplo, estou brigando pelo quê? Para que quando a gente tenha uma nutrição, um campo só para o futebol feminino, de treinamento. Então, eu acho que, assim, a importância é isso, para que a gente não crie só atletas, mas verdadeiras mulheres, entendeu? E eu acho que o importante é isso, é focar nos estudos e numa estrutura, numa base para essas meninas do futuro. Taísa, então, para finalizar, quais são os teus planos para o futuro? Pretende jogar muitos anos ainda? Pensa em sair do país de novo? E até também quando tu te aposentar como jogadora, quer continuar trabalhando no futebol de alguma maneira? Então, primeiro vamos falar de encerrar a carreira. Eu sempre pensei, ano passado, falei, ah, não, vou encerrar, não quero mais jogar. Aí veio a proposta do Flamengo. E um dia um amigo meu me falou, Taísa, você não tem que falar, eu vou encerrar daqui a um ano, daqui a dois anos. Não, você vai sentir falta disso. Então, você encerra a sua carreira quando você sentir que o seu corpo não dá mais. E, assim, infelizmente, eu me cuido bem, eu me cuido muito. Então, assim, por enquanto, eu não estou pensando no final de carreira, mas eu pretendo finalizar aqui no Flamengo. Vamos ver. Assim espero. E qual que foi a outra pergunta mesmo? Ah, se eu pretendo um jogo... Aqui no futebol. Então, olha, é como eu falei, a minha vida inteira foi futebol. Então, eu pretendo. Eu não sei se eu trabalharia numa gestão. Então, eu tenho que ainda pensar, mas eu tenho dois caminhos, ou na gestão ou na preparação física. Esses são os dois focos, assim, que eu tenho tido. Ah, muito legal. Olha, Taísa Moreno, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso canal por contar mais sobre a tua trajetória e sobre esse bate-papo tão importante sobre o futebol feminino brasileiro. Obrigada, obrigada a vocês pelo convite. Obrigado, Taísa. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Valeu, Bárbara. Até a próxima. Valeu. E para você que nos assistiu, essa foi a entrevista exclusiva com Taísa Moreno aqui para o SambaFute. Não deixa de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Tchau, 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 Tchau Obrigado.